A Capa e o Palhaço Puxa, minha primeira noite de combate ao crime. Eu ainda não acredito que vou ser seu parceiro. Lembre-se do seu treinamento, Robin. Fique alerta e siga meus comandos. Batman? Eu bati sinal. Mas eu acho que você já sabe disso, né? Eu estava tão ocupado ficando alerta que eu me esqueci... Robin! De seguir seus comandos. Estou rindo por todo o caminho de ida e volta do banco. Ah, o Batman. Duas caras. Quer jogar a moeda? Uma moeda gigante vai partir o Batmóvel ao meio. Você vai ganhar um golpe duplo. Cara, você perdeu. O que é o que é, Batman? O que é preto, azul e vermelho em volta? Me faça rir, charada. Não me faça pensar. Que irado! E aí, como sugere que a gente consiga se safar dessa? Eu... Sou melhor fazendo as perguntas difíceis. Quem disse que pinguins não podem voar? Para minha sorte, o pinguim é o mestre das escapadas. Mas vale um pássaro na mão. Por que eu? Pegamos o tuas caras, o charada e o dinheiro roubado. Até pode ser, Robin. Mas com o palhaço do crime à solta, ninguém está seguro em Gothel. E aí, se você quiser.